Isso, a vítima na verdade ela esteve aqui no mês de novembro, né, relatando uma situação de ameaça e injúria e pediu a medida protetiva, mas não teve interesse em dar continuidade ao procedimento. Aí, posteriormente, no dia 31 do 12, né, de 2021, ela sofreu essa tentativa de feminicídio através de uma faca, né, ele se utilizou de uma faca, colocou uma faca no pescoço dela e, posteriormente, ele tentou esfaquear ali a região do tórax dela, né. Ela estava dentro da própria casa dela, ele invadiu a residência e quem ajudou foi a filha, a filha correu, inicialmente tentou acionar o botão do pânico, só que ali dentro da residência o botão do pânico não funcionou e aí acabou que ela pediu ajuda ali para os vizinhos, né, que acabaram acudindo ali, correndo ali, inclusive dentro da casa dela e ele assustou e parou com o intuito aí, né, de ceifar a vida da vítima. Aí, de início, como ele se apresentou voluntariamente na unidade policial, a gente não tinha pedido a prisão preventiva dele. Posteriormente, ele continuou a ameaçar a vítima através de ligações e gravações na caixa postal, dizendo que ela ia pagar por tudo aquilo que ela estava fazendo a ele. E aí ela trouxe essa notícia a nós, né, configurando aí mais um delito de descumprimento de medida protetiva e também de ameaça. E aí a gente tomou a providência aí de realmente pedir a prisão preventiva dele. O indivíduo é ex-convivente dela? Ele é, ele é ex-convivente dela, né, e já não estávamos juntos aí há algum tempo, mas ele sempre, sempre teve essa conduta aí de perseguir, né, de injuriar, de ameaçar. E aí quando ela realmente se viu nessa situação da tentativa de feminicídio, ela resolveu tomar providências, né, e veio aqui na delegacia. A prisão dele como se foi? A prisão dele, o pessoal acabou indo lá na... Ontem, né, a gente foi procurar por ele, não encontramos, né, e aí hoje ele compareceu aqui na delegacia e a gente acabou prendendo ele.